Fala, meu povo! Tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo para o canal, galera. E vamos tentar voltar aqui para o COD BO3. Estou aqui na party com o Roger. Dá um abraço aí, galera. E aí, mano? Mateu primeiro. Roger também tem canal no YouTube. O canal dele está na descrição. Está afim de ver uns gameplays da hora de COD. Dá uma passada lá. E o do mal também. Dá um oi também, do mal. Salve. O comedor de capim já é de casa. Já levei dois aqui na frente. Vamos ver se a gente consegue jogar, né? Eu perguntei para o Roger no Twitter como é que estava a conexão do jogo. Ele falou que estava bacana hoje, né? Vocês sabem dos problemas que a gente está enfrentando aí nessa beta. Mas ele falou que estava bom e até... Opa! Tem cara aqui. Para mim está lagando ainda não. É, para mim está de boa também aqui. Para mim está tranquilão. Já matei dois ali. Tranquilo. A sorte que o cara caiu no buraco, mano. Esses buracos são muito lindos, velho. Comecei a jogar umas três horas e estava tranquilo. É, eu acho que eles estão mexendo lá. Estou falando, eles não estavam preparados para isso. Eles queriam testar e meter gente no servidor. A verdade, mano, é que tem muita gente trabalhando nessa hora, né? É, não sei. É, o servidor está vazio também. Eu jogo de madrugada, então ficava de boa, tá ligado? É a hora que eu tenho para jogar de madrugada, então... Acabaram as férias. Opa, assiste. Peguei, 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 peguei. Opa, Jesus. Você vê que no fim de semana eu não vou em topo, ó. Verdade. Cala. Só está aí vir para a galera. Ah, velho, o cara me snipou. Mano, eu estou usando o engenheiro e o engenheiro é muito bom, na moral. É um ótimo porco aqui, velho. Eu queria desbloquear aquele Reaper lá, aquele maluco lá, o especialista. Eu estou usando ele agora. Eu estou com ele também. Não, eu estou não, eu estou com a granadeira. O Reaper era no nível 34, mas eu já liberei. Eles soltam uns clones dele, né? Uma minigana do braço. Sim, 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 os clones são massa. Nossa, o que eu estou matando é tudo, rapaz. Daqui a pouco eu vou pegar o... Os clones ainda não vi, não. Eu só estou usando a metralhadora até agora. Ele solta tipo uns clones dele, do mal. O cara fica atirando nos clones pensando que é você, mano. Sim, sim, eu já vi, já. Ninguém sabe quem é quem no jogo. Muito louco, velho. Putz, perdi o meu carry package ali, ó. Aquele clone salvou o meu camarada onde foi. É uma engraçada, o cara metralhando os clones. Ah, ele já era o meu carry package. Nem que veio. Ah, não, alguém pegou. Massa, massa. Ah, morri. Nossa, o Wilson. RCXG. Isso aí é o Hot Wheels do Paraguai. Ele anda pra cima, né? É. Ah, minha mira foi muito ruim. Ele anda pela parede também, eu acho. Ah, não tem que ter não, ainda não. Soltaram o Dog, né? Se bem que... Se bem que... Nossa, essa arma aqui é muito boa, né? Achou o latino. Ah, tá. Eu estou procurando aqui, não estou vendo. Os caras estão campeando bravamente. Essa tela aqui é foda. Ah, não, velho. Opa, dei uns spikes agora. Dei uns spikes agora na internet. Aperta o touch. Beleza, peguei o primeiro. O segundo está lá em cima, não. Está não. Eu vou usar o meu especial. Metralhadora, vem. Olha isso, velho. A minigun é muito louca, velho. Morri. Nossa, na direita ali. Ah, não. Já morreu. Ah, mas o feeling desse jogo está muito da hora, velho. Na moral. Não, o jogo é ótimo. O jogo é perfeito. Só tem que arrumar algumas coisinhas, né? Lembra muito do lado hoje, cara. Os caras vacilaram porque eles abriram o servidor para todo mundo. A galera entrou em peso. Ele lascou. Não estava preparado. Deixa eu andar aqui pelo meio. Opa, tem um cara aqui. Olha, dessa vez deu lag para o cara. Eu matei ele. Ele nem me viu. Deixa eu correr aqui. Para ver como que é. Ah, peguei o counter no UV. É. Ia ser interessante. Ah, morri. Mas eu vou fazer... Eu já peguei o Versace. O Abuma PM, né? Ah, não. Não vai ser multi-kill. Que pena. Só double. O cara tremeu ali. Eu gostei desse robozinho aqui que ele fica falando em... Não, é. Ele fala robótico mesmo. Nossa, achei muito... Não dá para entender o que ele fala direito. Corre, corre. O Abuma PM é inglês, né? É, mesmo assim. Ele sempre é trilingue, cara. Isso. Ah, tem uns caras em cima. Tem uns caras já todo contra o lado. Ainda não usei meu especialista. Vou usar agora. Vamos lá. Vamos que vamos. Tava cercado com uma par de cara ali, velho. O cara virou já, velho. Ah, mas... Tem um monte aqui na bandeira... É pegado. Que é a bandeira águia. Lá vem o Restome. Lá vem o Restome. Se esconde, se esconde, velho. Sabia que vinha aqui. Pegou ninguém. Dá muita alegria quando o cara solta o Restome. Ele não pega ninguém, velho. Ai, merda. Não matei ninguém com o meu especialista também. Porra. Wave aí, pra molecada. Esse tail é muito chato, velho. Este vale o Wave, velho. Agora dei um spike. De internet. Pegar aqui. Já que ninguém quer pegar. Adeus, cara. Ah, não. O cara me matou. Que pena. Que pena. Tem na nossa base aí. Nossa, tá aí o Wave. Nossa, o cara tá com a minigando também no braço lá. Matei. Foi um arqueiro aqui, rapaz. O Arrow. Matei o arqueiro verde. Tá mesmo. Ah, velho. Ah, velho. Obei bravamente. Não vai pegar o Tony, não. Olha lá, olha lá. Olha lá em cima. Olha lá em cima. Olha lá em cima aqui. Ai, ai, Jesus. Agora que tá sem o Wave, como é que eu vou ver? Onde que tá os caras? Ah, achei um. Ai, morri. Usa o perk do Destiny. O perk do Destiny? É, o que dá pra ver os caras pelo mapa. Tipo, tem a cara na direita, na esquerda, tá ligado? É igual os uma Destiny. Ah, tá. Ah, o esqueminha do Destiny. É. Mas, tipo assim, se você for pensar, se o mapa fosse que o Destiny, ia ser muito mais foda. Ia ser, eu acho, um pouco mais competitivo, sabe? Sei, sei, sei. Porque assim, quem sabe usar ele da melhor maneira, sai melhor. É. Ainda mais na hora quando você mira que o mapa já aparece, tipo, ele não desaparece igual lá, né? Sei, sei. O cara se lascou. Ah, é, isso vai ruim. O cara tentou me matar na facada, eu pulei e matei. Nossa, tem dois caras. Mas ele tava com a facinha na mão, o pessoal esquece. Até eu esqueço que não mata de uma vez. Ô, caramba, morra aí. Acho que ele tava tentando porrada. Nossa, até que fim. Achei que eu não ia mais matar ninguém. E eu que tô mal, 15,17. Ó, do mal, 25,15. Também com o Yeví toda hora aqui, ei. Não, é que eu errei, eu errei um monte aqui ainda. Era pra eu me ter matado mais. Cadê, velho? Tem um cara aqui. Cadê? Nossa, ele tá camperando, olhando pro corredor, velho. Vê que corja esse cara aí, bora. Yeví, ó. Essa tela é foda que os caras não vêm pra cima, velho. Ô, nesse jogo tem Ghost, mas não tá liberado, né? É. Não, mas tem como você usar. Como? Tem uma classe montada aí. Ah, é? Tem uma classe, é. Sabia disso não. Uxi. Eu joguei. Não, não tem que ser não, mas tipo, pelo menos a gente solta o Yeví e ninguém aparece. E todo mundo aparece no mapa dessa vez. Pelo menos no beta, né? No beta, quando liberar. E o primeiro perk que a galera vai segurar o Ghost, certeza, mano. Mas acho que não é tão rentável você usar o Ghost aqui não, sabia? Tem outros perks muito melhores que o Ghost aqui. Sim, esse do mapa aí é obrigatório pra mim, velho. O Sink Saks aqui, não sei se sentir aqui. Ele é muito bom. É obrigatório pra esse jogo. Opa. Aí, tem, tem não? Ah, morri. Puta. Ah, acabou. Acabou, velho. Bora ver se mais tarde, quando der 6 horas da noite, que é hora de pico, 7 horas da noite, vai continuar assim, né? Quando o pessoal chegar no trabalho, eu quero só ouvir, moleque. Ai, ai. O primeiro dia tava assim, tava suado. É, os dois primeiros dias tava tranquilo. Eu gravei um bocado de gameplay aqui, tem estocado. Tem um silo de gameplay pra comentar depois com a galera. Mas é... Mas galera, se você gostou do vídeo e gostou da galera que tá conversando aqui comigo, passa lá nos canais deles, tá aí na descrição sempre. O Dumal você já conhece e o Roger também, tá? Os canais do meu estão na descrição, então passa lá que eles produzem conteúdo de code. O Dumal também faz Destiny, então passa lá nos canais deles. Se inscreve, vê os vídeos, dá um gostei, que ajuda bastante. Nesse vídeo aqui, se você gostou, deixa o seu gostei. Compartilha nas redes sociais, Facebook, Twitter, Google+. Chama seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, todo mundo da sua família pra ver o videozinho. Manda um abraço e um beijo mil pra eles. Manda eles se inscreverem no canal e se você não for inscrito também, se inscreve. Pra me ajudar bastante aí, galera. Manda um abraço pra eles aí, pra vocês dois. Valeu, galera. Abraço. Um abraço, gente. É nóis. Valeu. Até a próxima. Falou!